O que é a Copa do Mundo? Para você ligado e para você ligado na tela da EA Sports, falamos ao vivo do Nordeste do Catar, aqui, ao Baiti Stadium. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui na cabine ao meu lado o grande amigo, bom comentarista, Caio Ribeiro. Quero ver quem avança aqui, oitavas de final da Copa do Mundo FIFA. Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir. São as emoções do mata-mata, vamos descobrir quem avança para as quartas e quem fica pelo meio do caminho. Um erro pode custar a vitória, mas se defender o tempo todo, pode ser uma estratégia completamente equivocada, hein? Na tela, a escalação da Espanha. Tem um nice gol no gol, Val Torres vai jogar com Laporte no miolo da zaga. Pedre vem para o jogo, com Busquets pelo meio. Álvaro Morata comanda o ataque. Não importa quantas Copas a Espanha conseguiu ganhar, aquela Copa do Mundo de 2010 foi o primeiro título mundial da roja, da fúria, Caio. Como você diria, o gol do Iniesta desafogou milhões de espanhóis naquela vitória por 1 a 0, para cima da Holanda na final. E foi com sofrimento na prorrogação, faltando 4 minutos para os pênaltis. Do outro lado, time também que é escalado, prontinho. Daqui a pouco a bola rola. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Está com espaço para avançar, olha. A bola vai para o gol. Simbolo! Simbolo! Cooke. Olha só, a ponta está aberta. A Espanha pode avançar ali. Morata! Gol! Rápido! Para abrir o placar logo no começo. Revendo, fica claro a boa movimentação no lance do gol. Apareceu no lugar certo, de cara para o gol, para marcar. A Espanha leva a melhor até aqui. Bola rolando de novo. Pedri. Trabalha Carvajal. Lançamento pelo alto, perigoso. Errou! Passa tirando o time. Ele dá para cara a cara com o gol, Caio. Caprichou demais. Tentou dar um toquinho do lado, mas ela acabou saindo. Boffal. Foi embora. Simbolo! Da como quer. Quero ver para empatar. Defendeu. Tem rebote. E o lance não deu em nada. Coqui. Álvaro Morata. Está com o Jordi Alba. Estava todo mundo na boca do gol e esperando ele mandou por cima. Vem da batida. Vem a bomba para fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Cochilou. Cochilou. O Cachimbo caiu. Vem o time no ataque. É agora para fazer. Simbolo! 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 Álvaro Morata. Carvajal. Tocou por elevação. Ele desafoga tudo. Inverte o jogo. Que chance! Defendeu sensacional o goleiro, Caio. Leu muito bem a jogada e fechou o gol. Cooke sai o escanteio. Cooke sai o escanteio. Afasta arrepio o escanteio. A bola sai, vem outro escanteio. Tiro de meta. Apresenta a bola para ele. Vamos rever. A EA Sports mostra para você o gol que vai dando a vantagem até aqui no placar. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. O time vai descendo, carregando o ataque. Apidou e é pênalti. Pelo jeito, fica só na penalidade. Quero te ouvir, Caioba. Eu concordo. A falta na área foi clara. Mas um cartão já seria um pouco de exagero. Atenção! Se fizer, amplia! Quero ver! Gol! Bateu com consciência e capricho. Para recomeçar o jogo, 2x0 no placar. Número 7, Moretta. Ele, a bola, o goleiro, o gol. Vai cavar. Golaço! Gol! Joga a luva! A goleirão que cavadinha cara a cara. Tá aí o replay. Passou como quis pela marcação. E ele recebeu cara a cara com o goleiro. E ainda teve a frieza para encobrir. Tirou o onda. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Pedri. Tá com Jordi Alba. Dani Olmo. Vai descendo. Ganha campo. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Não consegue aproveitar o desperdício. Que lance! É pra fazer! Bufal! Salva-se bom! Carvajal! Sérgio Busquets! Pedri com ela. Jordi Alba! Dani Olmo! Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Tiro de canto. Escanteio. Pra Espanha. Cobrou na área. É só mandar para o gol! Golaço! Uma pintura! Que isso, cê louco! De bicicleta! Tá aí. Um gol proibido para menores de 18 anos. Que espetáculo essa bicicleta, Caio! Perfeito! Não é pra qualquer um mesmo. Teve coragem pra arriscar e fez um golaço! O placar mostra! 3 a 1! Número 7. Morenta! Munir. É só caprichar pra fazer! Tapa por cima! Golaço! De cavadinha! Gol de quem sabe! De novo no replay! Que cavadinha foi essa, Caio! Gol de pura categoria. Tem que ter muita frieza na hora de bater, Vilani. 3 a 2 no placar, a bola volta a rolar! Faz a inversão, que tapa do outro lado. Ferran Torres. Recebe Pedri. Passa com perigo! A bola colocada, tira a tinta, Caio! Fez tudo direitinho nessa finalização. Pena que essa bola não entrou. O final do primeiro tempo se aproxima. Vitória parcial apertada da Espanha, Caiova. Que jogaço, Vilani. É lá e cá. 5 gols só no primeiro tempo. Olha, seu ataque fez 3. Que chance! Afasta, atira dali. Providencial. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Vai partir pra cima. Aparece bem. O goleirão manda pra longe. Saiu a bola. É lateral. A bola, a bola, a bola. Boa chance! Vai tardar! Gol! Ele empata o jogo! Eram dois gols de desvantagem! A repetição do gol. Mano a mano, o oportunista Caio. Teve tranquilidade, mostrou frieza nesse gol. Não era lance pra perder mesmo. Tudo igual novamente. Jogo para ele. Apertado frenético. Vamos nessa. Segundo tempo. A Espanha com a bola. Coque com ela. A bola gira pelo gramado de bem. O travessão tá limpo ainda. Joga a sério, manda pra longe. Toca na bola, manda por cima. É escanteio. Caio, o aparelho não vibrou. Então, não foi gol, Caio. Difícil de ver, Vilani. Mas a tecnologia foi clara. Tinha parte da bola sobre a linha. Ou seja, não é gol. Sai da ponta. Corta pro meio. Quero ver. Segura bem. Não larga. É dele. É dele. Munir. Bola com Munir. É agora. Faz. Pegou. Vem rebote. E a jogada não rende. Sem perigo. Vão encaixando contra-ataque. Que defesaça do goleiro, Vilani. Se essa bola entra com... Campo aberto pela frente. Gol. Reação histórica. O time não se aparte com a goleira e vai buscar. Quando ele passou pelo marcador, já dava pra ver que vinha perigo pro goleiro. Passou com facilidade. Mostrou que tem intimidade com a bola. A Espanha tá atrás do placar. Recomeça o jogo. Carvajal. Pau Torres. Dani Olmo. Ele vem carregando o ataque. Passos de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Que chance. Vai empatar. A queimar roupa sensacional, Caio. E a finalização foi de muito perto, Vilani. Ele foi bem demais. Aparece a defesa. Domina com tranquilidade. Atenção. Tem chance de contra-ataque. Bola com Munir. Ele a bola. O goleiro bom. Incrível. Pega o goleiro do cara a cara. E pra mim o mérito é todo dele. Se antecipou muito bem. E fechou o gol. Ele toca curto. Não cruza. Manda. Pro meio da área. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como o gol, Vilani. Salvou o time. Bola com Munir. Cooke. Cooke. Carvajal. Cooke. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. Vai sair do empate. Gol! Da Espanha que empata o jogo. Ele teve muita visão de jogo pra marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do gol pra marcar. Aí o goleiro ficou sozinho, batido. De novo. 4x4. Que espetáculo. Tá tudo igual. A chance é boa. Será que é agora? Aparece bem. O goleirão manda pra longe. Vilani, que jogo bom de assistir, hein? Dá pra ver que tá todo mundo correndo atrás do desempate. E a estatística de chutes a gol só reflete exatamente isso. A galera pede, tem que bater. Gol! De um time atento, elétrico, pra conquistar a vitória. A repetição do gol. Mano a mano. O oportunista Caio. Teve tranquilidade e mostrou frieza nesse gol. Não era lance pra perder mesmo. Vamos pro jogo. Tem mais bola pra rolar. Fim de partida dramática. Tão na frente. Mas não pode bobear. Quero ver. Ele invade sozinho. Gol! Pra empatar o jogo. Que resposta rápida. É lá e cá, Caio. A defesa não chega. Ele resolve sozinho o que é o talento individual. Caio Ribeiro. Exatamente. Talento e personalidade. Que golaço. Fica tudo em pau no placar novamente. Que jogo! Pode partir. Tá com espaço. Endesilhi. Gol! Pra não deixar nenhuma dúvida. Vitória parcial. Merecido. É um gol atrás do outro. Linda jogada individual. Ganhou o campo. Invadiu e marcou. Liso. Rápido. Passaram o sabonete no menino. Caio. Conduziu com categoria. E aí teve tranquilidade pra finalizar. Um belo gol. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá pra expulsar uma reação, Vilani. Mas o adversário vai gastar. Tem espaço. Dá pra descer. Perde a chance de empatar. Pode ter sido a última do jogo. É a bola do jogo, Vilani. Finalzinho de partida. Não sei se vai ter outra chance assim pra empatar, não. Carrega no ataque. Tem opção. Partiu sem marcação. Salva o goleiro. Ficou no mano a mano. Não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio? Defesaça. Se posicionou bem. Teve ótimo tempo de reação. Gou que sai o escanteio. Atento. Arrepia a batida do pescando. Tudo igual no finalzinho. Ele arriscou do meio da rua e surpreendeu o goleiro. Pegou bem demais na bola. Virou o FC. Tá lá em cá. Trocação porra. Radaria. Tá tudo igual de novo. Zagueirão sem pai nem mãe. Defendeu. Se a giganta no gol fecha os ângulos e evita o desempate no finalzinho. Que defesa espetacular. Cresceu na hora certa. Ele prende a bola no ataque. Quase, quase. Ele buscou o cantinho. Por pouco não entra. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho pra acabar o tempo regulamentar. Sem chance pro marcador, ele vai embora. Pra fazer e desempatar. Gol! No finalzinho, pra passar a frente no placar. Que jogo! Reta final com muita emoção. O gol da persistência cai. Olha lá o relógio dos acréscimos. Vilani, só um desastre. Um apagão na defesa pra tirar a vitória deles agora. A vitória parcial é da seleção espanhola. Recomeça o jogo. Pode partir, tem espaço. Gol! Barba, cabelo e bigode. Dá mais um. A conta dele é o terceiro do jogo. Tá aí o replay. Passou como quis pela marcação. E o detalhe é que tinha pressão da marcação. Mas a finalização saiu com muita eficiência. Fim da segunda etapa. O empate segue lá no placar. Vamos para a prorrogação. Autoriza a arbitragem. Bola rolando. Começa o primeiro tempo da prorrogação. Mano a mano. O gol da paz. Salva, Simão. Borata. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Vilani, o goleirão cresceu agora. Defesa difícil. Num momento complicado. Conseguiu segurar o empate no placar. Que susto, Caiova. Pelo menos agora dá para jogar na moral. Respirar, baixar um pouquinho a tensão. E a juíza para o lance. Falta marcada. Sobe o cartão amarelo. Foi bem a arbitragem. Era para cartão, sim. Mal, mal para entregar a bola de graça. Está de parabéns, hein? Recebe Pedri. Bola batida direto. A bola vai na direção do goleiro que fica com ela. Com ela, Enzeri. Olha a chance. Pode sair rápido no ponto-ataque. Se fizer, passa a frente. Foi bem. O goleiro não pagou para ver. Dá para tirar o empate do placar nesse escanteio. Será? Quero ver. Cobrou na área. Se é chique, manda ela sobre o travessão. Tem pressão. Novo escanteio. Escanteio batido curto. Opa! É só tiro de meta. Abilidol na veia a cada oito horas. Pedri. Ferran Torres. Vem a Espanha. Corredor vazio na lateral. Protege com o corpo. Arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Gol! Marca de novo. O hat-trick está na conta dele. Olha aí o gol de novo. O terceiro do dia. Vai levar a bola do jogo para casa. Depois desse hat-trick. Vamos para o jogo. Tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente. Mais um... Bola rolando no segundo tempo da prorrogação se segura a segurança. Eu sei que está todo mundo cansado, mas é hora da superação. que chance é para fazer. Perde o gol. É a chance do empate, Caio. Perdendo chances desse jeito, vai ser difícil de empatar o jogo. Ferran Torres. Olha só, a ponta está aberta. A Espanha pode avançar ali. Que chance! Vai empatar! Defesaça do Bono! Milani, a bola tinha o endereço certo. Seria o gol de... Que lance! É para fazer! Na trave! Voltou! E a jogada terminou sem perigo. Vai tentar armar o contra-ataque. Bola por cima. Boa visão! Cara a cara para empatar! Gol! Para empatar no finalzinho! Esse é o pau do futebol! Vale a pena ver esse replay. Foi um lindo passe por cobertura por cima da zaga. E a finalização da jogada foi quase uma covardia. Dava até para escolher entre passar a bola ou bater direto. Quanto equilíbrio! Tudo igual novamente! E a gente... Instante final! Vem mais um ataque e está tudo igual aqui! Bateu para o gol! Defendeu! Vai mostrando o serviço goleiro! Borata! Bola em profundidade! Olha só o desempate! Gol! No finalzinho! Até a última gota de suor para vencer o jogo! Ele protege, vai levando! Instante final O placar é bom O time vai mantendo a posse da bola no campo de defesa Subiu a placa Mais um minutinho de jogo Koki Vai fazer Pra matar Salva a tira dali pra matar a jogada Acabou A Espanha se dá bem Continua viva no mata-mata Fim de jogo, Caioba Hoje teve emoção até o fim, Guga O time lutou muito E conseguiu uma merecida classificação Na prorrogação Agora é recobrar as forças Porque não vai ter moleza No próximo confronto do mata-mata Atenção Se fizer, amplia Gol Bateu com